Música Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Entende Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Queira O Marcão é o seguinte, ele deixa tão baixo esse retorno aqui, vocês viram né? O Anderson está se matando de rir aqui, que eu cantei errado a música. Mas eu vou comprar uma caixa acústica para o Marcão lá na 25 de março Dar de presente para ele Porque a gente põe aquelas caixas que tem rodinha até Porque ele não deixa a gente escutar a música aqui Aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui gente Só lembrar aqui das pessoas que estão participando com a gente Aqui ó Sou Vantuil de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais Peço oração para minha esposa Tânia Aparecida Oliveira É... De Tânia Aparecida Oliveira de Paulo Para o meu filho Vantuil Filho É... Peço também... Vantuil Filho e minha filha Ariel O pessoal vai ficar ligando Não dá E meu filho... É... Minha filha Ariel Tainá Peço também... Peço também para minha irmã Tereza de Jesus Minha cunhada É... Marta e minha mãe Dona Alvina de Divinópolis, Minas Gerais É... E todos os meus irmãos Seu programa me fortalece cada vez que eu assisto Estou sendo curado da doença do alcoolismo Que lindo, que bonito isso Olha... Isso mesmo, a doença do alcoolismo A gente... E em fevereiro completa 4 anos que tomei posse da cura do alcoolismo Abraço Padre Juarez Sua benção Vantuil, muito obrigado pelo seu testemunho Sabe por quê? Porque o seu testemunho ajudou muita gente Porque muita gente que sofre a mesma doença Doença do alcoolismo Tem esperança ao ouvir um testemunho como o seu E fala assim, se o Vantuil venceu, eu também posso vencer Então muito obrigado pelo seu testemunho Viu? Obrigado Tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço aqui pra Dona Judite Moura Ela é da cidade de Vertentes, Pernambuco Ela falou... Ela pediu... Peça salve rainha por mim e pelos meus filhos Todos os dias estou com o senhor no rosário da vida na hora da família Judite Moura, um beijo pra você Divertentes Pernambuco Olha que beleza É... O que que a gente vai fazer? Ah, eu quero ver as mensagens aqui Isso mesmo, deixa eu ver as mensagens Que é muito importante Esse programa a gente faz justamente, gente Pra vocês rezarem conosco E eu queria lembrar aqui, ó De todas as pessoas, ó É... O que que é isso? O que que é? O que que é? O que que... deixa eu ver aqui Ô Cidinha, Thiago mandou 557 mensagens escrito assim Vocês estão ligando pelo WhatsApp? Não Não Pelo telefone normal Pelo telefone normal Você quer que ligue pelo WhatsApp, Thiago? Se ele quiser passar o número fixo Se ele quiser passar o número fixo Pode passar por aqui Olha aqui, gente Olha aqui Quero consagrar a vida do meu filho Gabriel De um ano e sete meses E minha sobrinha Ana Clara Dois anjos da minha vida Deus levou pra junto dele meus pais Mas me deu dois anjinhos lindos Sou muito grata por ter tido pais maravilhosos Mesmo que por pouco tempo Ana Maria Ana Maria, que bonito o seu testemunho E que bonito o seu coração Agradecido pelos seus filhos Muito bonito mesmo É... Boa tarde, padre Gostaria de pedir orações de fortalecimento Não quero me identificar Estou prestes a dar a luz E finalizando o meu casamento Infelizmente não dá mais pra seguir dessa forma A tristeza toma conta do meu coração Mas tenho que pensar nos meus dois filhos E agora também no bebê que está chegando Deus abençoe a todos Eu entendo Você sabe que há casamentos que nunca deveriam ter existido Há casamentos que nunca deveriam ter existido Por quê? Porque são casamentos que de repente a pessoa deixa de ser o que ela é Ou então a pessoa esconde o que ela foi O que ela realmente é E casamentos às vezes que transformam a vida do outro em verdadeiro inferno Colocando até em risco a vida do outro Há casamentos em que a... A integridade física da pessoa fica comprometida Então esses casamentos são casamentos que não podem... Não poderia ter existido Não poderia ter existido E eu imagino o que você está passando O que você está vivendo Nós vamos rezar muito por você Você pediu pra não dizer o seu nome Nós não vamos dizer, é claro Mas nós vamos rezar muito, mas muito mesmo Para que você tenha força de seguir em frente E sobretudo colocar a partir de agora O seu pensamento, o seu coração nos seus filhos, tá bom? Boa tarde Padre Juarez Aqui tem outra mensagem Boa tarde Padre Juarez Sou Denise da cidade de Santos E peço por uma porta de emprego Para o meu esposo José Augusto Amém Eu confio em Deus Olha aí, nós vamos rezar pelo José Augusto Pelo José Augusto, tá bom? Para que ele possa se ver livre Dessa coisa... Dessa... O desemprego que tem machucado tantas e tantas pessoas Que a gente possa realmente conseguir esse trabalho Que seja justo, que seja honesto na vida da gente Olha aqui Mais uma... Boa tarde Padre me chama Margarete Peço oração para minha irmã Márcia Minha irmã Márcia que está com câncer Por toda a minha família Margarete pode ter certeza Rezamos por você e pela Márcia também, viu? Aqui ó, rezo aqui Quero lembrar aqui ó Das pessoas que participam conosco Padre peço oração de cura e libertação Para os vícios do meu neto Não vou dizer o nome dele não Eu sou de Sete Lagos, Minas Gerais Ela de Sete Lagos Está pedindo para que o seu neto Seja liberto de todos os vícios Vamos rezar Nós estaremos em oração por você, tá bom? Olha aqui ó Também quero rezar aqui ó Boa tarde Padre Me chamo William Sou ex-seminarista Gostaria de pedir para o senhor Rezar pela união da minha família Para que eu consiga um bom emprego William Vamos rezar assim por você, viu? Deus abençoe para que possa conseguir um emprego bom também, viu? Olha aí, ele até escreveu Cruque Sacra Cruque Sacra Que a vida seja minha luz Isso aí ó Está escrito só mais um Eu sou a Marlene de Bauru Peço oração para minha saúde e minha família E paz onde moro Eu e meu marido estamos desempregados Deus abençoe Gente, quanto desemprego né gente Meu Deus olha Quando olha que ela e o marido dela desempregados Uma família inteira praticamente desempregado com os filhos para ser cuidado Meu Jesus, nós temos que rezar muito e pedir muito mesmo Para que a gente possa sair dessa situação tão difícil Que nos colocaram né, o povo não tem culpa não Foi um governo irresponsável que colocou o país dessa forma Um governo irresponsável que jogou o Brasil nessa bancarrota que nós temos aí né Mas eu tenho fé em Deus, nós vamos conseguir vencer tudo isso, tá bom? Gente, queria só ler mais uma mensagem que está chegando aqui para a gente Deixa eu lembrar aqui ó das pessoas que sempre participam Olha aqui ó A Dayana Gomes Sacramento de Petrolina, Pernambuco Petrolina? Pede oração para o irmão dela Que está passando por hemodiálise O nome dele é Elialdo Elialdo que está fazendo a hemodiálise Nós rezamos por ele, Deus abençoe Para que tenha força Para que também todas as pessoas possam Que estão passando nesse momento por algum tratamento Possa ter a força que vem de Deus e possa se recuperar Boa tarde Paduares Tudo bem com você? Mais uma vez estou pedindo oração para o meu pai Geraldo de Moraes Que está doente e... Como que é? Está doente e não está bem Pera aí Da igreja de São Judas, Tadeu Aí cadê meu pedido de oração? Vou mandar para o chato a orelha aí, viu? Ah, é a Josefa A Zéfa de São Judas A Zéfa de São... Ô Zéfa de São Judas Zéfa, o Sr. Geraldo Agora que eu vi que são vocês aqui, ó Está bem? O Sr. Geraldo não está bem não? O Sr. Geraldo toca violão lá em São Judas Tocando... Aí, o senhor está tocando violão em São Judas Ó, boa tarde Padre, quero consagrar meus pensamentos Preciso de cura, de cura Bom... Gente, eu quero que você nesse momento coloque o copo com água pertinho aí do seu telefone... Da sua... Do seu... Televisão... Isso... Eu quero que você possa aí, ó Pegar o copo com água Nós vamos dar a benção E olha aqui, gente Quantos pedidos... Deixa eu ver... Olha aqui... Completou agora 3.007 pedidos de oração 3.007 pedidos de oração Que nós vamos trazer aqui e apresentar aqui Diante da Sagrada Fonte E nós vamos rezar Todos esses pedidos serão atendidos Quando? No momento certo Porque se você pediu Você vai receber Se você confiou Você não será decepcionado Se você esperar A graça virá Deus nosso Pai Nós pedimos a intercessão gloriosa de Nossa Senhora de São José Para que possa levar cada pedido e súplica A Teu Filho Jesus Confiamos no Teu poder e no Teu amor E sabemos que jamais seremos confundidos e decepcionados Atenda os nossos pedidos Atenda Senhor nos trazendo a graça da cura O emprego que tanto precisamos Atenda Senhor para que possa solucionar aquele problema que nós encontramos na nossa família E pedimos Senhor restauração do nosso lar E agora Senhor Nós Te pedimos neste momento A Tua bênção Sobre esta água Que preparamos e colocamos diante do Teu amor Ao tomarmos os nossos remédios Tenhamos a cura Ao aspergimos sobre nossa casa Tenhamos a paz A bênção de Deus Todo-Poderoso Venha copiosa e nos transforme plenamente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém